Vamos embarcar num avião e conhecer uma terra, ó, genial. O sol, as praias, o povo simpático, as festas animadas, o carnaval, o futebol... Um lugar para descansar o corpo e a mente. Ou para ter uma aventura exótica em meio aos povos selvagens das matas, ou então um romance inesquecível. Estamos falando do Brasil. Ou melhor, estamos falando mesmo do Brasil? Garanto que você já viu esse filme, que fala sobre nós. Mas não somos nós. O prazer e a alegria misturadas à violência, o caos, as favelas... Quanto disso é verdade e o quanto disso é preconceito? O Universine de hoje fala sobre os filmes estrangeiros que retrataram o nosso país. Então a gente já chegou, vamos desembarcar e sejam bem-vindos ao Brasil, uma terra estrangeira. Um ônibus velho que desce uma estrada desgovernada no litoral. Entre os rostos locais estão alguns estrangeiros, que ficam assustados com a velocidade com que o motorista dirige. Ele parece não se importar com absolutamente nada. E um dos turistas diz... Eu só espero que tenha um hospital por perto. Com médicos que operam em vez de amputar. Essa cena inicial de turistas, rodado no Brasil em 2008, talvez consiga traduzir muito bem o que os estrangeiros acham do nosso país. Um lugar exótico, mas atrasado. Feito de pessoas que não devem ser levadas a sério. E que estão o tempo todo ou pensando em sexo, ou pensando em roubar alguém. E no fundo, são muito violentas. Que Deus abençoe o Brasil. De onde vem esse tipo de imagem do Brasil? Será que a culpa é nossa? Que vendemos essa percepção mundo afora? Ou é dos estrangeiros, que nunca conseguem ter a visão mais aprofundada a respeito de um lugar? Porque estão sempre de passagem e nem um pouco interessados nisso? Fico pensando às vezes, não necessariamente em filmes como esse. Mas em um filme específico, que paradoxalmente, não existe. O ano é 1898. Ao desembarcar de uma viagem da Europa, o cinegrafista italiano Alfonso Segreto realiza um pequeno filme, chamado Vista da Bahia de Guanabara. O dia de realização desse filme, 19 de junho, marca no Brasil o Dia do Cinema Nacional, comemorado bem timidamente todos os anos. Os registros históricos não mostram que essa obra de Alfonso Segreto tenha sido exibida em algum momento e o próprio filme não resistiu ao tempo, assim como tantos registros históricos brasileiros. Comemoramos o Dia do Cinema com um não-filme, realizado por um estrangeiro que lançou por aqui o primeiro olhar cinematográfico. Uma estranha conjunção, que de alguma forma se repetiria muitas vezes ainda em nosso país. Além disso, há outra imagem que me vem à mente, e ela não é audiovisual. Há uma obra chamada Arte e Ilusão, que foi escrita no século passado por um importante historiador da arte, chamado Ernest Gombrich. A ideia do autor é discutir a maneira como a representação das imagens segue padrões determinados pela cultura em voga no período da produção. Em determinado momento do livro, o autor nos apresenta uma série de imagens. São pinturas e gravuras produzidas por viajantes. Esta, por exemplo, representa um gafanhoto que invadiu a Europa no século XVI. Essa outra é um rinoceronte em cópia fiel, segundo o autor, que realizou essa representação sem nunca ter visto de fato essa espécie, apenas com a descrição feita por outras pessoas. E essa imagem acabou se tornando a principal representação de um rinoceronte durante muitos e muitos anos para vários artistas europeus. Gombrich, de alguma forma, quer nos mostrar que existe um olhar representativo na arte. Mas que ele parte, muitas vezes, do maravilhamento, ou do espanto, e até mesmo do preconceito daquele que é externo àquela realidade. Ao longo da história do Brasil, o olhar estrangeiro também aportou por aqui. Nas gravuras de Debré ou nas pinturas dos holandeses, o Brasil se via representado. Os negros com postura servil, a natureza bela, a arquitetura colonial, o sol e o exótico. É quase certo que os produtores do filme Turistas nunca ouviram falar de Alfonso Segreto, Gombrich ou Debré. Mas olhares estrangeiros diferentes e distantes no tempo sempre acabam guardando muitas semelhanças. 1942. O mundo vivia o auge da Segunda Guerra Mundial. Mas por um raro momento, as aeronaves não foram usadas para a guerra, mas sim para uma viagem exótica. Estamos falando de artistas amando de Walt Disney que vieram à América do Sul para realizar o filme Saludos Amigos. Olá, amigos. O médiametragem apresenta algumas histórias curtas que se passam em países da América do Sul, como o Peru e a Argentina. Os costumes típicos, as festas peculiares e a alegria do povo são o mote para o Pato Donald e o pateta estrelar em pequenos números de ação. Uma das sequências mais famosas desse filme se passa justamente no Brasil, que teve a criação de um personagem que carregamos até hoje como representação. Joe Carioca, ou Zé Carioca. Um papagaio verde, alegre e dançante que fuma charuto e bebe cachaça. O médiametragem, no fundo, fazia parte de uma espécie de política da boa vizinhança, na qual os Estados Unidos estavam interessados em promover para estreitar relações com seus vizinhos na esperança de uma participação mais efetiva na Segunda Guerra Mundial, mas principalmente nos recursos e negócios que esses países poderiam oferecer. Nesse sentido, Zé Carioca como que representa esse tipo de acordo? É uma oferenda política, ou, se você preferir, um óculos estrangeiro, que serve para ver, mas através de um objeto vindo de fora, entende? Em 2006, a documentarista Lúcia Murat fez uma pesquisa aprofundada sobre o tema, em Olhar Estrangeiro. A diretora não só levantou mais de 200 filmes que, de alguma forma, falam sobre o Brasil em seus enredos, como também conversou com diretores, produtores e atores que participaram dessas produções. O resultado é um material muito rico sobre o que esses profissionais acham a respeito do nosso país e como usaram os clichês mundiais sobre o Brasil em suas histórias. Além de um show de machismo por parte dos realizadores, que até hoje acreditam que as brasileiras são as mulheres mais belas e sensuais do mundo, e que o Brasil se resume a praias e samba, um sentido importante acaba ficando evidente. Quase nenhum desses filmes se preocupou em realmente entender o Brasil em sua complexidade. Até porque essa nunca foi a proposta. Muitas vezes, a ideia era tão somente criar um pano de fundo genérico e exótico para vender um produto para um público estrangeiro. É muito difícil definir como uma identidade é construída. Afinal de contas, somos atravessados por questões que nos formam o tempo todo. Usamos os clichês ou as formas prontas para nos mover no mundo, tornar algo complexo e uma versão simplificada da realidade. Essa versão tem a vantagem de nos permitir viver em um mundo com excesso de informações por todos os lados. Mas também não permite que tenhamos acesso ao todo a respeito de nenhum assunto. E talvez seja nesse movimento de oferecer entretenimento de qualidade a um baixo custo de pensamento que esses filmes operam. O Brasil é justamente isso que se vê de maneira geral. Uma terra estranha, mais simpática, às vezes violenta, distante, mais acolhedora, onde se pode viver aquilo que não é possível em um imaginário europeu ou norte-americano. Parem de rebolar e vamos levá-los a sério, como disse Michael Caine. Será que ele conseguiu olhar para algum lugar mais longe que o hotel em que ficou no Rio de Janeiro? O fato principal é que sim, às vezes valorizamos olhares cinematográficos e audiovisuais produzidos por aqui. Mas na maioria das vezes, preferimos mesmo que a crônica de nós mesmos já venha pronta de fora. Por mais que hoje em dia os serviços de streaming invistam cada vez mais em produções locais para públicos locais, lembre-se, aqui em nossa frente estão os óculos estrangeiros. Quantas vezes já olhamos através deles? E quantas vezes ainda olharemos em busca do que nós somos? E você, concorda com essa visão? Quantos filmes que retratam o Brasil você já assistiu? Converse conosco, estamos sempre prontos para te ouvir. Este capítulo do Univercine está chegando ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Novamente, agradeço a audiência, um forte abraço e até a nossa próxima viagem. O que vocês tenham gostado, vocês tenham gostado.